Aqui eu tô sentindo que ele não tá sofrendo muito, então eu deixo ele sair, deixa ele sair, isso, ele vai saindo aqui, eu deixo ele virando, quando ele for, achar que for sair, eu bando ele voltar, agora tá certinho, agora ele tá sentindo o meu peso, ele defendeu lá, eu puxo o pé dele, vai ficar, e eu morro.